Então, gente, depois de um século jogando de novo, porque eu não tinha salto, porque eu sou idiota, é, eu cheguei aqui. Esse sonho de amido, você pode ser um pesadelo. Ó, tem aqui, tem aqui também. Eu fui por aqui porque eu achava que era o único. Vou tentar ir por aqui. Ai, meu Deus do céu, não. Eu vim pra cá de novo. Não, volta, volta, volta. Ai, meu Deus. Que é isso, gente? Ah, tá. Ai, galera, eu não tinha vindo aqui ainda. Ai, meu Deus do céu. Não, 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 não. Você vai fazer isso comigo, não. Não, por favor. Ah, não. Ai, eu não sei, eu não sei. Ai, mano. Não tem. Pera, tem aqui. Não. Não, acabei de ir pra cá. Oh, meu Deus do céu. Caralho. Como que sai daqui? Porra, a setinha aqui. Ah, tá aqui. Não tem aqui embaixo, não. Gente, o esqueleto não tava mais lá, então eu fui, tá? É... Pera, não tem outro aqui. Ai, meu Deus, que medo. Não tem outro sai daqui, não, é? Seu bosta. Aqui, ó. Não tá mais aqui o esqueleto. Só que eu não consigo mais. Ah... Oh, meu Deus do céu. Não consigo. Ah, vou voltar. Pera. Como é que volta? Galera, achei esse cenário aqui. Que eu acho que não tem rumo. É... É, né? Parece que não. Ai, que droga. Ó, a sala de aula. Bem... Acabada. Ah, mano. Ah, é uma escola. Não é uma casa, não. Socorro. Ela disse no começo. Que burra que eu sou. Tá, é... Eu achei aqui a seta. Cadê? Aqui. Não tem outro aqui, não. Ah, gente. Eu não tô aqui faz hora. Eu não consigo achar nada. Será que o esqueleto tá aqui de novo? Tá, não. Mas... Ai, mano. Eu tô com muito medo. Socorro, socorro, socorro. Achei esse lugar. Achei, achei, achei. Hã? O que é isso? Tem alguém cantarolando. Eu não chamo isso de canto. Começo a olhar em volta, mas o lugar estava completamente vazio. Ah! Realmente, chegou. Ah! Ah, meu Deus do céu. Socorro. Que dia é você? Onde estou? Digo, tentando me afastar da garotinha que parecia ter saído de uma novela de época. Mas sou a mina. Você tá com medo de mim? É a dubladora da Andy? Eu sou uma das coisas menos perigosas que existe nessa prisão. Porra, Mari. Você devia estar preocupada com o meu mestre. Ele quer se alimentar de você. Mas tu acha graça, né? Talvez ele tenha se cansado de se alimentar de almas mortas. Acho que ele quer algo mais... Fresco. Seu mestre? Quem é seu mestre? Ai, meu Deus. Eu não posso te contar. Para, para, para. Me amo como Pita pode dizer seu nome. O corpo dela? Ah! Não se aproxima de mim! Começa a me afastar da garota. Mas eu só quero brincar. Antes que meu mestre acabe com você. Até lá, vamos ser melhores amigas. A garota começa a ir em minha direção, mas eu saio correndo para a porta. Sai, demônio. Um, dois, três. Aí vou. Encontro o gás seguro. Mano, eu não acredito a cada um. Não, não, não. Que porra é essa, maluco? Então tá. Ai, mano. Eu tô com muito medo. Para, 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 para. Mano, que porra é essa? Você não vai conseguir isso aqui. Eu tento correr em direção à porta, mas a garota me joga com força contra o chão. Agora vamos. O mestre também quer brincar com você. Ai, meu Deus. Mano, que porra de música é essa? Socorro. A garota começa a me sufocar. Meu corpo começa a perder os sentidos. Não, não, não. Não morri não, né? Logo tudo fica escuro. Não, eu morri. 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 Bosta, eu não salvei, né? Puta que pariu. Tá, voltei. Pera. É aqui. Pode sair aqui. Ai, meu Deus do céu. Não, não é para vir para cá. Eu morri. Pera. Ai, meu Deus do céu. Tinha outro lugar aqui. Eu cliquei aqui e tinha outro lugar. Que porra é essa? Não, 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 não. Cala a boca. Ai, meu Deus, não. Que bom. Não, 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 não. Ah! Não, 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 não. Ela enfia a mão no meu peito. Oh, meu Deus. Vai tomar no cu, caralho. Eu não consigo passar dessa porra. Eu morri. Eu morri. Que tal esse fuder? Eu morri. Eu morri. Só queria um jogo fazer. Não é jogo. É vídeo. Eu não sei mais nem o que eu estou falando já. Aham, achei. Aham, achei uma chave. Isso parece um pedaço de chave. Vou levá-la comigo. Talvez seja útil. Oxe, não tem outra parte não? Tá bom. Pera. Onde é que fica a porta trancada mesmo, meu Deus? Pera. Calma, eu vou achar. Calma, não é aqui. É aqui. Pra cá. Calma, eu vou achar. Aqui, achei. Aí. Ai, Deus. Oi, mas eu estou com a chave, filha da puta. Ah, meu Deus do céu. Pera. Será que é na sala de aula? Aqui? Não. Não, ai, meu Deus. Oh, não. Mas... Onde você está? O jogo está prestes a acabar. Mas o que vai fazer? Ai, meu Deus do céu. Não, vou morrer de novo. Hoje, assim, você não vai ser isso aí. Eu estou correndo de direção, mas não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você não vai ser isso aí. O garoto começa a socar... Ah, eu morri de novo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu não aguento mais. Tem alguma coisa aqui. Achei. A outra parte da chave. A outra parte das duas partes. Pronto. Mas o que será que essa chave abre? Vamos para lá agora. Ai, cadê? Não, não, não. Não é aqui. Cadê? Ai, meu Deus. Eu não achei você. Cadê? Ai, meu Deus. Calma. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Eu sou uma criatura correndo direção da porta e eu agarro meu pé e acabo acertando outro chute com todas as minhas forças. Vai, vai. Assim que chego perto da porta. Ai, graças a Deus. Juro a chave, a porta se destranca. Pera, deixa eu logo salvar. Pronto. Se retroporta o tranco novamente. Ai, meu Deus. Respira. Essa foi para o porco mesmo. E se é algum tipo de diretoria, estou tão cansada. Nem sei quanto tempo faz que estou andando por esses corredores. Quanto mais tempo passa aqui, mais perco energia. Se continuar assim, não vou conseguir mais me mover. Por que esse chaco está sendo comigo? Mãe, papai, estou com tanto medo. Ai, caralho, me arrepiei aqui. Me encolhi um canto e me abraça naquela sala. Talvez. Ai, meu Deus. Eu possa te ajudar. Cala a boca, cala a boca. De onde eu abraço a voz. Acabo começando a olhar em volta. Mas não havia nada, nem ninguém naquela sala. Ai, quem é você? Não grite, por favor. Só vai atrair os outros. Quem é você? Que porra é essa? Não se preocupe, senhorita. Não vou te fazer mal. Sei não, viu? Você é um fantasma? Eu não confio em você. Fique longe de mim, por favor. É ao menos pior. Sou sim. Mas não tive a minha alma corrompida como eles. Aqueles fantasmas deixaram que o anjo da morte caído se alimentassem de suas almas. Agora, eles estão daquela forma. Ai, meu Deus. Qual é o seu nome? Meu nome? Não faço a mínima ideia. Ué? Aquele anjo roubou meu nome. Com isso, não posso ter paz. Caralho. Mas e você? Como se chama? Meu nome é Healy. É um prazer, senhorita. Desculpe não poder me apresentar com o nome. Ah, tudo bem. Como posso sair daqui? Onde estou? Como posso sair daqui, cara? Foda-se, onde eu estou? Só quero sair daqui. Não faço a mínima ideia. Também estou preso aqui. Ai, pô. Eu vou fugir junto, meu Deus. Se eu pudesse sair, certamente já estaria no paraíso. Pelo menos eu não estou mais sozinha. Ele vai me defender, eu acho. O anjo da morte nos atrai para esse lugar. Para assim, poder se alimentar de todos nós. Que filho da puta. Se eu ficar muito tempo aqui, também vou virar alimento dele? Eu vou sair daqui. Não vou deixar um anjo caído qual quer me prender aqui. Se eu conseguir entrar, certamente tem uma forma de sair. Pode vir comigo se quiser. Eu posso tentar descobrir o seu nome. Realmente eu posso? Ai, meu Deus. Sim, eu vou me sentir menos... Menos medo estando acompanhada. Vem, vamos sair daqui. Sim, vamos. Espere. Há muitos anos atrás, eu ouvi de uma guia espiritual algo sobre como sair daqui. Ela disse que a única forma de sair é se uma pessoa que ainda viva repetir o nome do anjo da morte em frente à sua sepultura para assim abrir um portal para fora daqui. Ai, meu Deus. Então, preciso saber... Preciso descobrir o nome desse anjo? Você por acaso não sabe, não é? Não. Eu não sei. Mas sei onde fica a sepultura. O fantasma sem nome aponta para um canto da sala onde havia uma porta escondida atrás de alguns armários. bom, pelo menos já sei o que preciso fazer para eu não tirar daqui. Espera, é para cá? Ok. Vem aqui! Mano, estou clicando, porra. Ah, é... Bosta, eu nem o salvei. Acho que é para vir aqui depois. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que medo, que medo, que medo, que medo. Será que é aqui? Ah... Eu não sei onde é... Ah, é aqui. Oh, sua retardada. Hum, que símbolo estranho. Isso é uma letra do alfabeto egípcio. Tem outros dedos naquela direção. É... Dizer apontando para uma porta em um canto da sala. Talvez seja algum tipo de pista. Vamos, temos que achar as outras letras. Bem pensado, senhorita. Ai... Aqui... Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai, ai. Esse lugar é realmente assustador. Pera. Deixa eu ver aqui. Capidão. Sim. Não é um lugar muito agradável. Mas foi criado para ser uma prisão. É normal que seja assim. Ah, mas não era uma escola? Prisão. Diz a lenda que uma deusa criou esse lugar no mesmo dia que separou o mundo dos humanos do mundo das criaturas místicas. Criaturas? Sim. Se não me engano, essas criaturas eram conhecidas como Cages. Cages. Esse lugar foi criado para ser uma prisão para um traidor dos céus. Você conhece muito sobre essas lendas. Sim. Talvez eu tenha sido algum historiador. Senhorita, acho melhor continuarmos. Você está certo. Ah, eu vou para cá ou para cá. Ai, meu Deus do céu. Eu não salvei. Ah, e agora? Aqui, vai. Aqui, achei. Que é isso. Você encontrou outra letra do alfabeto egípcio. Agora já temos duas. Ok. O que será que elas significam? Eu vou logo salvar. Pronto. Não sei. Mas vamos continuar. Em breve, tenho certeza que vamos descobrir. Como desejar, senhorita. Ai. Pera. Ai, ai. Está cheio de sangue aqui. Ai. Pera. Não tem nada aqui, não? Ok. Ok. Vamos sair daqui. Ué, cadê a saída da... Ué, eu estou me empachando. Gente, só tem aqui. Ai, meu Deus. Será que eu devia ter ido para lá primeiro? Para aquele lugar primeiro? Eu não consigo. Cadê? Pera, parece que está aqui. Eu vi na página que estava aqui. Eu estou clicando e não está indo. Oi, gente. Eu estou clicando e não vai. Achei, achei. Aê. Esse símbolo é idêntico com aquele da diretoria. Deixa eu salvar logo. Verdade. Talvez colocando elas em uma ordem certa, formem uma palavra. Já temos três. Eu tenho quase certeza que tem mais três em algum lugar. Não, mais três não. Então vamos continuar. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, que medo, ai, que medo, que medo. Tem uma roca aqui. Ai, meu Deus. Cadê? 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 Disse que estava aqui. Só que eu estou clicando e não está indo. Ai, meu Deus. Eu estou clicando. Tô clicando. Tô clicando. Gente, acho que deu bug no jogo porque eu estou clicando aqui e está indo para cá. E se eu clico aqui também vai para cá. E agora, gente, fudeu. Ah, piquitão. Ah, piquitão. Achei. Tava na porta, viu, gente. Achei mais um símbolo. Meu coração fica muito feliz pela senhorita. Meu que tá, meu filho. É um alívio. Mas, acho que mesmo que a senhorita consiga sair, eu vou continuar nessa maldita prisão. Ai, moça. Eu quero tanto te ajudar. Não diga isso. Você está me ajudando. Eu farei o mesmo por você. Mas a única forma de eu me libertar desse lugar é se eu lembrar do meu nome. Só assim eu vou poder me juntar aos meus parentes na paz eterna. Ai, você está certo. Eu acho que não vou poder te ajudar. Não diga isso. Vamos sair juntos daqui. Você é como uma luz gentil e calorosa, em meio a uma escuridão sem fim. Não é pra tanto. Mas tenho que admitir, você é um ótimo poeta. Em meus tempos de vida, para cortejar uma dama, tive que aprender muito. Vixe. Os tempos realmente mudaram e as cantadas também. Hoje em dia está a gata, se beleza fosse merda, você estaria toda cagada. Bem, não podemos perder tempo. Como desejar. Tá, agora sim que é pra ir pra lá, né? Ó, aqui, aê, aê, aê. Achei mais um. Agora falta apenas um símbolo. Ai, meu Deus, eu não sei, não. Eu não vi na página. Ai, meu Deus. Calma. Tava naquela troça ali. Naquela sala ali. Aqui. Aê. Aqui. Pronto. Aê. Aqui. Conseguimos. Já achamos todas as seis letras. Sim, isso é esplêndido. Mas, como vai fazer para traduzir? É, isso que eu quero saber. Precisamos da tradução para que você possa ler o nome que esses símbolos formam. Você tem razão, droga. Como vou fazer para traduzir esses símbolos? Tem Wi-Fi aqui, é só botar no Google o tradutor. Talvez, tem algum livro na velha biblioteca que possa nos ajudar. Espero que você esteja certa, então vamos para lá. Acabo pisando em falso e um pedaço de madeira podre. Por conta disso, me desequilibro e me seguro em uma das paredes. Ai, ai, ai. Senhorita! Ai, no mesmo instante, minha mão acaba destravando o tipo de chave secreta que havia esculpido na parede. O que está acontecendo? Isso é um terremoto? Eu não sei. Se segure, senhorita! Mas, aonde? Diego tentando me segurar nas paredes do quarto. Ai, meu Deus, eu morri. Ai, 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 ai. Para, para, para. A porta! Ai, que sensação. Ah, mas eu estava trocando agora a porta. Essa porta, é a porta que leva até a tumba do anjo. Talvez, tenha algo que possa nos ajudar lá embaixo. É melhor darmos uma olhada. Ok, vamos verificar. Ai, para com essa música. Pera, eu estou clicando aqui, não vai. Pera, para ir para baixo. Ai, meu Deus do céu, eu estou com medo de errar. Eu estou com medo de errar. Eu não. Ai, para com essa música. Para, para, para. Ai, para, para. Para. Ai, porra, para com essa música. Não dá. Eu estou clicando, mas não vai. Ai, 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 ai. Ai, para, para. Ah, porra. Esse tempo todo eu estava aqui. Ai, tomar no cu. Ai, ah, 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 ah. Ai, que susto. Você não pode perturbar o descanso do meu mestre. Ai, imagine o, 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 a versão mais assustadora, porra. Por que você não desiste e entrega a sua vida para ele? Se fizer isso, vamos ser amigas para sempre. Não quero. Não, você é próximo de mim. Se é assim, eu vou te matar agora mesmo. Mesmo que meu mestre me deixe de castigo depois. Não se preocupe. Prometo que eu vou começar cortando a sua língua fora. Assim, você vai se tornar a minha boneca. Não é pra me preocupar, né? Bonecas não falam, não é mesmo? Senhorita, fuja! Ai, meu... Ai... Ai, moço... Eu não sou forte o bastante para segurar ela por muito tempo. Mas e você? Não se preocupe comigo. Eu sei que vai conseguir escapar daqui. E vai me ajudar também. Eu confio em você. Agora vá! Calma, calma. Deixa eu salvar. Calma. Obrigada por tudo. Assim que atravessa a porta, ela se tranca novamente. Ai, moço... Ele me ajudou tanto e eu nem sei o seu nome. Espero que ele fique bem. Ai, cadê? Pra cá? Não tem como voltar. A porta está trancada. Oh, então pra onde, porra? Ai, meu Deus. Aqui. Ai, 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 ai. Que horror, que horror. Então é aqui. A tumba do anjo. Esse lugar é muito assustador. Mas não... Não posso ficar assustada agora. Eu preciso sair desse lugar. Mano, tô aqui. Desde... Esse livro, ele tem um alfabeto. Tem todas as letras egípcias que eu encontrei gravadas pelas paredes desse lugar. Esse livro pode me ajudar a traduzir as letras que eu encontrei. Esse alfabeto parece não ter nem as letras W, Y, K. Será que me lembra de todas as letras que eu achei? Aí está você. Ai. Sua vaca. Como que tu mais estava trancada na porta? Você, onde está aquele garoto de cabelos brancos? Aquele fraco? O mestre se alimentou dele. Ah, não. Ele não existe mais. Agora ele também é um corrompido. Não, não. Tadinho. Não pode ser. Ele só queria me ajudar a sair daqui. Fique longe de mim, seu monstro. Pera, é um livro. Um livro, porra. Posso sair? Ai. Pega o livro e corro para fora da tumba. Não tenho muito tempo. Tenho que abrir esse portal agora mesmo. Onde você está, sua bobinha? Não adianta fugir de mim. Eu não lembro as letras, não. Eu vou te pegar. Não vai, não. Não tenho mais tempo. Ela está chegando. Eu preciso dizer o nome agora. Tem quatro minutos esse vídeo, pelo amor de Deus. Você tem alguns segundos para digitar o nome? Meu Deus do céu, não. Alguns segundos, não. Gente, esse vídeo vai ficar por aqui. Eu socorro aqui. Eu preciso dizer o que vocês estão aqui. Tchau, tchau.